Quem encerra agora este bloco é a jornalista da revista Veja, Clarissa Oliveira. Boa noite. A sua pergunta, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. Presidente, o seu governo concedeu nos últimos anos uma correção da inflação no salário mínimo, mas sem aumento real. Nesta semana, veio a notícia de que a sua equipe estaria avaliando a possibilidade de mudar a Constituição com o objetivo de criar novas regras de reajuste que, possivelmente, seriam menos vantajosas para o trabalhador, mas mais econômicas para o governo. O senhor negou, disse que é fake news e prometeu dar um aumento real para o salário mínimo no ano que vem. Só que isso não está no orçamento de 2023. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é, primeiro, de que forma o senhor pretende financiar esse reajuste que o senhor está prometendo agora e se o senhor se compromete a manter o mesmo índice de correção usado atualmente no salário mínimo? Primeiramente, a senhora falou em mexer na Constituição. Para mexer na Constituição, tem que ter um quadro qualificado. Três quintos na Câmara e no Senado. Eu duvido que um só parlamentar votasse favorável a essa proposta de desindexação. Então, por si só, é um fake news que salta aos olhos de qualquer um. É inadmissível se falar isso. Se fala numa live do Lula com o Janones para tratar desse assunto. E nós temos concedido o reajuste ao longo do meu mandato e, como a senhora bem disse, na inflação. Nós devemos botar em conta que tivemos uma pandemia onde nós gastamos 700 bilhões em 2020 dentro da resposta do trabalho fiscal. Mesmo com esse gasto, que alguns falam que extrapolou o teto, não tivemos reflexo no dólar indo para cima, na Bolsa indo para baixo. Não se mexeu no Brasil, foi um momento difícil. Nós, por exemplo, no tocante aos servidores públicos, foi em comum acordo com todos os 27 governadores o congelamento do salário por dois anos. Todos os governadores toparam isso. Até que havia uma outra proposta que tinha vindo da Câmara dos Deputados, da mesa, concedendo um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo, civis, militares. E eu fui uma daquelas pessoas que foi contra isso. achamos que daríamos para suportar o gasto com a pandemia com o congelamento por dois anos. E conseguimos isso com o apoio de todos os governadores numa videoconferência. E acredito que foi a melhor maneira possível. Se tivesse dado o corte lá atrás, não teríamos recuperado ainda os 25%. A questão do orçamento, a senhora sabe que tem um teto. Ninguém quer extrapolar o teto, chutar o teto, nada disso. Mas o Paulo Guedes é uma pessoa que sabe bem tratar a questão orçamentária, tanto é que nós somos referência e exemplo para o mundo nessa questão, mais do que voltar em V. Deflação, entre outras coisas positivas. O Paulo Guedes tem me garantido que o recurso virá da questão dos dividendos, onde seriam taxados aqueles que ganhassem mais de R$ 400 mil por mês, que não pagam nada de imposto no momento. Então, quem, por exemplo, ganha R$ 600 mil vai ser taxado em cima dos R$ 200 mil, até os R$ 400 mil para todo mundo. Isso é a proposta do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio plenamente na condução da economia brasileira. Obrigado. Obrigado.